Salve, salve, galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês, galerinha? Tá chegando aqui Marcela Pontes pra mais um vídeo de Free Fire, cara. Eu sou o Mar Pontes, seja bem-vindos aqui ao nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve aí. E, galerinha, Free Fire atualizou e chegou o evento do CR7, mano. Vamos entrar aqui no Free Fire... Eita, que volume alto da B. Chega, doidão. Vamos entrar aqui no Free Fire, cara. Estou gravando esse vídeo dia 13 de dezembro de 2020, às 3... Às 4 horas da manhã, né? Tá dando quase 4 horas da manhã agora. Pra mostrar pra vocês, mano. Chegou aqui a Operação Crono, cara. Missões de Crono. Eita, meu, o Firewalk. Missões de Crono. Você vai coletar cristais de tempo, tá? Você vai coletar as máquinas de venda. Mas, por enquanto, cara, o vídeo ainda não é esse, mano. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso aqui tudinho, como você vai fazer. O vídeo, cara, deixa eu só fechar tudo aqui. Que eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito top. Que chegou aqui, mano, que eu não sei se vai abrir de novo. Porque eu abri no celular e eu não sei se agora que eu vou gravar vai aparecer, tá? É aqui, ó, mano. Esse item aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá? E tem esse aqui de 14 dias, né? Que você vai clicar aqui, ó. E se liga só, mano. O que que tem aqui, ó. Caraca, doidão. Se liga, se liga. Mano. Caraca, que doido, mano. Aí ele pede aqui, ó, pra gente clicar aqui, ó. Em qualquer lugar. Aí você vai clicar. E você vai entrar pra fazer umas missões muito top, velho. Se liga só, mano. Siga os treinamentos de Crono com atenção para ajudar a reparar o tecido do espaço-tempo. Também é possível obter cristais do tempo e energia cósmica. Aí você clica aqui, ó, pra começar, tá? Aí aqui, ó, tá mostrando a máquina onde você vai trocar os cristais do tempo. Você vai trocar nessa máquina aqui, tá? E também tem as outras coisas aqui, ó. Esse aqui é a recompensa que você só vai pegar no dia 19, tá? Não tem, não tem como você pegar agora, que é essa, ó, é a 1P, ó, é MP5, não lembro. É a MP5, MP5 do Crono, tá? Também tem aqui, ó, aqui pra você obter o pacote do Crono, mas só, ó, o evento lança em 18 de dezembro, tá? Aqui é o progresso do tempo todo, tá? Quando o portal estiver em 100% repanado, Crono te entregará um presente especial. Recompensa alcançada, avançada, será desbloqueada em 100%, tá? Que recompensa é essa, mano? Já a gente vai ver aqui, ó, missões de Crono. Quando você clica aqui, eu tenho aqui as missões. Ainda não abriu, falta 1h11 pra ele poder abrir, tá? Então vai aparecer aqui as missões. No momento da gravação ainda não abriu, mano. Pode ser que agora, quando você estiver assistindo, pode ser que já esteja aberta, tá? Aí tem essa opção aqui de check-in, só que ainda também não tá funcionando, tá? Porque ainda não tá aberta, né? Recompensas de Crono aqui, ó. É onde você vai pegar aquelas... O que que é as recompensas, né? Essa aqui é a recompensa normal, tá? Que tem aqui a panela, agentes cósmicos, tem um banner embaixador. Tem aqui o portal misterioso. Quer saber o que está dentro do outro lado? O portal atravessa o evento especial, tá? Esse aqui, mano, é a árvore de lobby, tá ligado? Diamante e ouros até 10 presentes. Isso aqui é a árvore de lobby, que vai ter essa plantada lá no lobby. Tem... Aí isso aqui é a recompensa normal. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pra recompensa avançada. Na recompensa avançada tem essa caixa de luxo aqui, o portal. Você vai poder pegar uma. Tem a mochila. Tem, mano, tem muita coisa. Mais três portais aqui. Mais três portais misteriosos, que é três árvores de lobby, tá? Lembrando que na avançada aqui no anormal, não tem limite, mano. Então vai dar de coletar muito diamante no lobby, velho. Você vai fazer as missões e vai pegando isso aqui, ó, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem a panela, né? Que você vai pegar aqui. Aqui é o giros. Conforme você for coletando esses tokens, ó, formato de fenda tempo criado, tá? Você vai pegando missões em jogo e no jogo, tá? No jogo, no clássico. Depois a gente vai ver certinho isso aí. Eu ainda não lembro como é que faz. Ainda não vi. Mas o que eu queria mostrar também, cara, além dessas missões aqui, tá? Quando você entrar aqui, ó, também tem aqui o arquivo do Crono. Que ele vai lá pra aquela página que tava antes, né? Pra você pegar aqui, ó. Tá? Que a gente pegou aquele bastão e tal. Aqui também tem coisas também, ó, bem bacana aqui, ó. Que abriram coisas novas. Mostrando aqui o calendário. Tem essa outra opção aqui, ó. Que mostra aqui, ó. Que é MP5 que a gente quer aquela lá. Tem esse pacote. Tem esse facão. O taco, que é tipo um facão. Tem a moto, tá? Tem as missões que a gente vai fazer. Aqui mostrando tudinho. E tem essa máquina de vendas que vai aparecer no lobby lá. Vai aparecer na partida. Pra gente trocar e comprar. Esse aqui, mano. Esse aqui tá no servidor avançado, beleza? Vamos ver o que mais aqui que tem, mano. Tem outra coisa aqui. Aí agora vamos pra esse aqui, ó. Esse outro item aqui. Aqui, mano, tá muito da hora. Espera. Quando você clicar ali, eu pensei até que tinha travado o meu Free Fire quando eu cliquei ali. Porque ele não abriu mais nada, mano. Ele travou aqui. Falei, caraca, mano. Travou. Eu fiquei tentando fechar. Mas não, cara. Quando você clicar ali, ele demora mesmo. Porque ele vai carregar uma cena. Provavelmente vai depender da sua internet, do seu aparelho, do seu dispositivo. Seja o celular, o simulador. Pra ele tá baixando isso aqui. Pra depois ele girar aqui. É tipo um mini-jogo que vai abrir dentro do seu Free Fire. Mano, tá muito da hora, velho. Aí, ó. Pronto. Já foi, ó. Depois de dias de reparo, o portal finalmente tá pronto. Dois mundos como conexão direta, mano. Beleza? Aí, ó. Se liga agora o que vai acontecer aqui, cara. Presta atenção. Ó. E aqui, cara. O legal, mano. É que é o seu personagem que aparece aqui, doidão. Olha só. Aquela skin que apareceu ali agora é do meu personagem, mano. Com a skin que ele tá usando. Ali, ele ali, ó. Caído ali. Aí vai ter essa invasão de drones. E a gente vai ter que destruir eles aqui no lobby, cara. Muito top, mano. Muito da hora. Cara, a Garena agora se superou. Aqui é o meu personagem. Com a skin que ele tava. Ele aparece aqui, ó. A skin de arma, roupa, tá? E agora ele vai pedir pra gente destruir, ó. Toque para revidar. Aí agora aqui já sou eu já pilotando. Já aqui é eu pilotando o meu personagem. A gente tem que destruir os drones. Deixa eu baixar. Deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho o volume, mano. Que tá muito alto. Aí, vai lá. Agora tem que destruir os drones. Bora destruir os drones. Bora destruir os drones. E eles atiram também. Bora destruir. Vamos destruir. Isso aqui tá destruindo os drones. Olha lá. Opa! Destruiu ali. Aí o que acontece? É que ele explodiu. Mano, olha só que top, cara. Essa animação com a skin que você tá usando, cara. Isso que ficou muito da hora, mano. Comenta aí, cara. Já deixa um like aí. Se você não tinha notado isso ainda no Free Fire, mano. E lá vem a skin da moto que a gente vai pegar, né? Que vai ganhar. Olha o meu personagem correndo. E aí chega o Crono, mano. Olha só, mano. Que top, velho. Ele joga a moto ali, ó. Já bate nos caras ali. Mano, tá muito da hora, mano. Aqui o volume tá baixo. Porque aqui, esse volume aqui é o volume da música, cara. É do jogo, tá? Então, se no jogo a sua música estiver baixa, aqui ele também vai aparecer baixo. Mano, olha que da hora, velho. Que top, olha. Passou por cima de mim ali, ó. Olha lá. Caraca, mano. E o legal é que quando ele chega, vocês notaram que ele fez aquele escudo, né? Aí ele falando aqui, ó. Eu sou o Crono, fique perto. E agora ele vai proteger, ó. E essa visão, cara, tá pra chegar no Free Fire, mano. Essa visão aqui de primeira pessoa, ó. Olha que da hora. E é em português, dedo. É em português isso que eu acho muito louco. Caraca, olha só. Leve a batalha até o inimigo aí. Agora a gente vai ser, tipo, teletransportado pra um outro mundo. Uma outra dimensão. Tá, vai todo mundo junto. Que da hora, mano. Tá muito top, velho. O Free Fire agora se superou em tudo, cara. Olha as pranchas. Essas pranchas aqui, eu acho que a gente vai acabar ganhando essa prancha também, mano. E aí a gente chega. E agora a gente vai ter que destruir esse canhãozão aqui, ó. Tá? E agora você já vai controlar de novo o seu personagem. Já tá destruindo aquele canhão. Ó, começou o tiroteio. Se liga só. Aí vem o seu personagem correndo. No caso aqui o meu, né? Nossa. E agora já é a gente conseguindo. Ó. E você tem que tomar cuidado pra não ficar em cima daqueles negócios ali, ó. Aí eu peguei. Nossa, quase cheguei. Não, tá? Esses círculos que acontece. Batei esse círculo aí. Não pode ser. Ó, a barrinha dele tá aqui, ó. Tá acabando. Ah, ficou ruim. Mas a gente conseguiu destruir. Agora, mano, se liga só nisso, cara. O volume, cara, tem hora que ele sobe, tem hora que ele baixa, porque a música tá baixa no meu emulador. Então, por isso que ele tá quase não tá dando de ouvir aí. E tem hora que fica muito alto, cara. Olha lá a bola. Caraca, doido. Que top. E pronto. Destruímos ali. E agora, mano, quando você voltar agora, você vai ter... Aí, ó. Lutei cidades de batalhas milhares de universos. Que top, mano. O próximo é com você, sobrevivente. Caraca, doido. E agora aqui, ó. Ó, sinta-se livre pra voltar pro lobby. Você aperta aqui e volta pro lobby, tá? E aqui pra você tirar aquele sprintzinho. Tá vendo, ó? Você vem aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Aí aqui você tem o controle da câmera. Você pode controlar a câmera pra ir pra cá, pra lá. Aqui mais um. Se você quiser dar mais um. Ó. Você tira a foto aqui, ó. Aí quando você achar que tá na oposição, se você quiser fazer o emote, tem aqui o emote. Você clica aqui, ó. Aí faz o emote, ó. Aqui você tira o print. Beleza? Deixa eu salvar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Aí aqui você faz outro emote de novo. Parceria global aí, ó. Que da hora, mano. Aí, aqui é só isso. Tá? Aqui você vai... Você tira a foto onde você quiser. Porque aqui você pode andar pra onde você quiser aqui, ó. Só que a foto você só tira ali com o Cristiano Ronaldo. Isso aqui é uma espécie de lobby também, ó. E aqui deve ter easter eggs, né? Olha lá, ó. Local Dini, né? Capela. Tem um monte de trem ali, ó. Olha lá em cima como que é. Lá em cima é o antigo lobby. Tá vendo, ó? O antigo lobby que a gente tava. E aqui é o novo lobby. Olha aquele poste do Free Fire antigo. Tem umas paradas aqui, ó. Tem uma porta aqui. Ah, não é porta não. Aqui o ruim é que você não tem arma aqui, né? Se tiver essa arma aqui, ia ser da hora. Opa! Deve tirar uma foto aqui, ó. Cadê? Ah, tá. É pra tirar lá com o Cristiano Ronaldo. Mano, ficou muito top, Daniel. Aí quando você terminar aqui, tirou as fotos, já cansou de tirar as fotos aqui. Não dá de subir na moto. Aí você aperta aqui pra sair, ó. Tá? Se você quiser mexer aqui nas configurações, agora você pode mexer aqui nas configurações, ó. O meu problema é isso aqui, ó. Tá abaixo. Por isso que não tava saindo o som ali na hora que ele falou e tal, Daniel. Mas de vocês, você deixa alta aí e vai sair. Aí você aperta aqui pra voltar pro lobby. E pronto. Você vai voltar pro lobby normal. Ele demora um pouquinho pra voltar. Tá carregando a cena. E ele volta pro lobby, mano. Comenta aí o que você achou. Você sabia, mano, que tinha essa foleragem aqui? Se não sabia, já deixa like aí no videozão. E agora, mano, eu vou gravar aqui outro vídeo mostrando essas missões aqui. E aqui os modos, cara, também ainda não chegou, tá? Pode ser que quando você estiver assistindo tenha chegado aí o novo modo. Deixa eu baixar de novo aqui o som. Pode ser que quando você estiver assistindo já tenha chegado os novos modos, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham curtido. Assim como eu curti também, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Pão. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem todos com Deus. Fui.